Bem, então vamos lá, pessoal, pra mais um capítulo dessa grande novela que se tornou esse concurso do INSS em 2022. Você já sabe, na altura do campeonato, que as provas foram aplicadas nesse último domingo, dia 27 de novembro. Com muita dor de cabeça, muita confusão, um barraco generalizado, deu caso até de polícia, centenas de concurseiros fazendo boletim de ocorrência contra a organização da Banca Sebrasp, lá na Universidade de Guarulhos, na cidade de Guarulhos, onde não foram aplicadas as provas. Foi um coordenador, um representante da Sebrasp, fala pra milhares de concurseiros que a prova seria cancelada porque a prova física não estava no local. Agora, pensa você, que estudou seis meses, um ano, dois anos, três anos, investiu tempo, investiu dinheiro, talvez a prova do INSS fosse a prova da sua vida, então a expectativa estava lá em cima, a ansiedade lá em cima, e você foi fazer a prova. Chegando lá, cadê a prova? Uma irresponsabilidade total da Banca Sebrasp com você, que se dedicou, que se empenhou e que investiu partes da sua vida pra realizar uma prova. Então, aqui, as minhas sinceras indignações contra a Banca Sebrasp, na minha opinião, ela não pode mais sediar grandes provas de concursos públicos, assim como a PF, a PRF, o próprio INSS, porque ela demonstrou o total descontrole e desorganização em relação à logística de prova nesse concurso do INSS. Então, veja bem, fica calmo, porque tem muita gente mandando mensagem pra mim, eu vou falar no decorrer desse vídeo o que vai acontecer com essa galera que não conseguiu fazer a prova na cidade de Guarulhos, ok? E também lembrar todos vocês que hoje, dia 29 de novembro, nós teremos, enfim, o gabarito extra-oficial lá no site da Sebrasp. Eu tô gravando esse vídeo aqui exatamente às 10 horas e 30 minutos, e até esse prezado momento nós não temos o gabarito extra-oficial. Tem, inclusive, uma nota da Sebrasp que o gabarito vai estar disponível a partir das 19 horas. Então, calma, vou pedir calma pra você, porque a partir das 19 horas, muita gente, milhares de pessoas vão tentar conferir aí as suas provas, né, suas respostas, através do gabarito oficial, e provavelmente a página vai se sobrecarregar de usuários e vai cair. Então, muita calma nessa hora, corrija com inteligência, corrija com calma, veja se tem alguma questão passível de recurso, né, de ser anulada, pra você entrar com inteligência o recurso nas questões, ok? Quando você corrigir o seu gabarito lá tudo certinho, e ver quantos pontos líquidos você conseguiu fazer, volta nesse vídeo e deixa aqui embaixo nos comentários, pra gente fazer tipo um ranqueamento, né, principalmente por cidades. Coloca aqui embaixo nos comentários qual foi a sua pontuação líquida nessa prova do INSS. Fechou? Então, aguarda aí que a partir hoje das 19 horas nós teremos o gabarito extra-oficial. Agora, pulando lá pra galera, né, voltando pra galera da cidade de Guarulhos, tá? Tivemos uma nota oficial da Banca Sebrasp falando o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, foi cancelada, na verdade foi adiada a prova dessa galera da Universidade de Guarulhos, ok? Porque só teve problema lá, segundo eles, né? Mas relataram pra mim, né, vários concurseiros mandando mensagem no meu direct no Instagram, no meu WhatsApp, inclusive se você não me segue ainda no Instagram, me siga no Instagram, meu arroba tá aqui embaixo, porque lá eu sempre tô postando novidades aí em relação às etapas desse concurso. Mas eu recebi muitas mensagens de concurseiros falando assim, ó, não, na minha cidade aqui teve confusão, o meu nome tava errado, a sala tava errada, eu entrei e, cara, era um bloco totalmente errado, então teve sim alguma confusãozinha em alguns locais do Brasil. Mas o mais grave de todos justamente foi na cidade de Guarulhos, onde foi cancelada as provas. Então tem muita gente pensando o seguinte, professor, vai ser cancelada lá, mas não nacionalmente? Exatamente. Segundo a banca Sebrasp, né, a nota que ela fez oficial, tirando essa galera de Guarulhos, que vai refazer a prova, as demais localidades continuam a mesma coisa, 100% ok, não vai alterar nada, até porque tem a gerência executiva, né? Então todo mundo que se inscreveu pra gerência executiva lá na cidade de Guarulhos, tá concorrendo, né, desculpa, com a galera de lá. E não, por exemplo, com a galera do Ceará, né, ou, por exemplo, lá de Manaus, ou Rio Grande do Sul, entendeu? Então pra você que não fez a prova em Guarulhos, fica tranquilo que a sua prova está resguardada, segundo a banca Sebrasp. Agora, essa galera que foi fazer a prova e não conseguiu fazer, nós, inclusive, já temos uma data da realização dessa nova prova, que será no dia 11 de dezembro de 2022. Eu havia até feito uma live, né, ontem de ontem, falando que as provas não seriam realizadas nesse ano de 2022, e sim, 2023. Isso me assusta bastante, eu vou falar a verdade pra você, porque a mesma prova não pode ser. Você concorda comigo? Não pode ser a mesma prova, porque se for a mesma prova, você concorda que muita gente vai passar o gabarito? Inclusive vai sair o gabarito extraoficial, hoje, na banca Sebrasp. Ou seja, vai ter que ser feita, né, uma nova prova. Será que tem tempo hábil pra fazer uma nova prova? Vai fazer a prova de qualquer jeito. Uma prova simples, fácil? Não sei. Então, é um vício muito grande, pessoal. É uma confusão total isso, entendeu? Até porque, só com esse adiamento, a Sebrasp perdeu uma grana ferrada, né? Se ela fosse cancelar todas as provas do Brasil, cara, era milhões de reais perdidos. Então, ela não vai fazer isso. Vai cancelar só pra essa galera lá. Mas, já tá marcada, tá? A sua prova, pra você que não foi, não conseguiu fazer nesse último domingo, lá na Universidade de Guarulhos, foi remarcada pro dia 11 de dezembro de 2022. Então, daqui praticamente duas semanas, né, você vai refazer aí, ou tentar fazer novamente, a prova lá na cidade de Guarulhos. Mas, fica uma questão no ar. Fica só uma perguntinha no ar. Será que essa prova é a mesma ou não é a mesma? Creio eu, obviamente, que não pode ser a mesma prova, ok? Lembrando também, tá, abrindo um parênteses aqui, que falou, né, uma nota oficial também deles, que a partir de amanhã, dia 30 de novembro, você já vai ter acesso, pra quem for fazer essa prova de Guarulhos, aos locais de prova. Então, entra no site da Sebrasp, a partir do dia 30 de novembro, você vai lá e vê qual o local da sua prova lá na cidade de Guarulhos. Mas, enfim. O que me intriga também é o seguinte, será que essa galera que estava na Universidade de Guarulhos, todos eram pra mesma gerência executiva? Pensa comigo. Porque dentro da cidade de Guarulhos, nós tivemos outros locais de prova. Vai ser cancelado ou foi cancelado toda a cidade de Guarulhos, ou apenas no local da Universidade de Guarulhos? Essa é a maior dúvida que eu tenho. Então, eu gostaria de saber, né, eu vou pesquisar em relação a isso, porque tá meio que um... Não sei, pessoal. Tá meio estranho esse negócio. Eu não sei o que vocês acham. Deixa aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que tem alguma coisa por trás disso? Não sei, cara. Eu não sei. Eu não tô querendo fazer intriga, tá? Mas, na minha opinião, pra você fazer uma prova com qualidade, tudo certinho, cara, 10, 12 dias pra fazer uma prova é meio assim em cima da hora, né? Muito na pressa, na correria. Então, eu acho que tem alguma coisa por trás disso. Mas, enfim. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião. Lembrando, né, pra você que vai fazer a prova, dia 11 de dezembro de 2022 é a possível, né? Vai que, né? Vai que não tem essa prova. A gente não sabe também, né? Conforme a irresponsabilidade da Banca Sebrasta, a gente não pode mais confiar nela de jeito nenhum, tá bom? Então, pra encerrar esse vídeo aqui, lembrando que hoje nós temos o gabarito extra-oficial. Corrige a sua prova, corrija o seu gabarito, volta aqui e coloca a sua pontuação líquida nos comentários, fechou? Então, ótimos estudos pra você e se inscreva no canal, porque daqui pra frente eu vou trazer muito mais detalhes e informações às próximas etapas desse concurso do INSS, fechou? Então, ótimos estudos, tamo sempre junto. Até mais.